Eu e o senador Girão representamos 15 senadores que assinaram um documento que nós entregamos ontem ao Procurador-Geral da República para que o Ministério Público de Girão faça uma investigação séria, consistente nas eleições brasileiras. Diferente do que está dizendo o presidente do TSE, que está tudo resolvido. Então, nós estamos dizendo que já fizemos isso, é importante a mobilização da sociedade brasileira. É fundamental isso, porque tem instâncias democráticas a gente ainda caminhar. O que o presidente do TSE está falando, que acabou, não acabou. Então, o apoio seu junto aos seus parlamentares também é muito importante, porque nós temos pedidos de impeachment engavetados e que podem ser tirados, tendo em vista alguns abusos que a gente tem visto durante todo esse processo. Então, converse de forma ordeira, se manifeste. Eu quero parabenizar as pessoas que estão se manifestando. É importante isso, sempre de forma pacífica, ordeira, respeitosa, para que a gente possa ampliar esse número de senadores, para que esse documento também seja entregue à Polícia Federal na próxima semana. E aí